Marvel's Spider-Man 2 está entre nós, e junto dele surgiu uma polêmica, será que Miles consegue vencer o Peter? Essa dúvida surgiu quando os dois Homem-Aranha se enfrentaram em um combate durante o jogo, enquanto o Peter está utilizando o traje negro, na qual o Homem-Aranha de Miles vence o Homem-Aranha de Peter, mas usando de algumas ajudinhas para isso. Então no vídeo de hoje, eu pretendo responder de vez quem venceria essa luta. Então deposite seu like aí embaixo e se inscreva caso não seja inscrito. Também digite Simba aí embaixo para me apanhar mais no engajamento, caso queira. Tudo dito, bora para o vídeo! Ambos possuem quase os mesmos poderes, mas vamos começar com o Peter. Peter tem uma força, durabilidade e velocidade sobre humanas, capaz de levantar carros e até mesmo para eles usando sua força bruta. Além disso, ele é capaz de desviar de ataques graças ao seu Sentido Aranha, que o avisa sobre qualquer ameaça. Peter também tem a capacidade de grudar nas paredes. Já Miles possui os mesmos poderes de Peter, no entanto ele também tem um choque Venom para o auxiliar em combate, como também é dono de uma ótima camuflagem, que o permite se esconder até se recuperar ou pegar seus inimigos de surpresa. Então pela variedade de poderes, esse ponto é do Miles. Miles é um Homem-Aranha Junto com os poderes de uma aranha, vem a super-força. Miles demonstrou capaz de levantar carros, lutar contra pessoas maiores do que ele, lutar contra robôs e lutar contra várias pessoas ao mesmo tempo, e mostrando também a sua força ao destruir esses robôs. Entretanto, esse ponto vai claramente para Peter. Peter é mais velho e possui um porte físico mais desenvolvido que Miles, além de ter tido diversas lutas onde ele precisou lutar contra seres bem mais fortes do que ele, e ainda venceu, como foi por exemplo ser capaz de atacar Rino, que destrói paredes inteiras, como ele também ser capaz de se equiparar aos braços de Totoque e Topos, que poderiam destruir parcialmente estruturas, como torres e paredes. Então esse ponto vai para Peter. Miles é bastante resistente durante a gameplay e o modo história do seu jogo e de Marvel's Spider-Man 2. Ele é capaz de aguentar golpes de personagens como o Senhor Negativo, e até mesmo aguentar os golpes de um Peter enlouquecido com o Sibionte. Isso só mostra que ele é bem resistente. Porém, tem algo que eu não posso contar para Miles, que é o fato de ele ter sobrevivido a uma explosão no final do seu game. Ele absorveu ela, e quase morreu. Então acredito que se fosse uma explosão sem energia que ele não pudesse absorver, ou diminuiu o dano, ele não teria sobrevivido. Por isso eu não vou contar essa explosão para a durabilidade dele. Já Peter se mostrou capaz de resistir a diversos tipos de golpes, e não. Golpes elétricos não seriam nenhum problema para ele, visto que Peter aguentava os golpes de Electro, que convenhamos, é bem melhor o suário de eletricidade do que Miles. Peter também aguentou os golpes de Shocker, Rino, Escorpião, Totoque e Topos e Senhor Negativo, personagens extremamente fortes no verso, além de claro, resistir aos golpes de Venom e Graven, mesmo que ele sofresse mais com os golpes de Venom. Então, um ponto para Peter. Peter em cutscene se mostrou rápido ao ponto de desviar de chuvas de balas vindas de todas as direções, e até mesmo desviou dos disparos de sábios de prata, como também conseguiu desviar dos golpes de Electro. Já Miles possui uma velocidade bastante elevada, conseguindo desviar de tiros e golpes de diversas direções. Tudo isso é ampliado pelo seu Sentido Aranha, que o salva diversas vezes durante o jogo. Além disso, Miles consegue desviar dos golpes de Peter enfurecido e se controlando bem pouco em um combate. Então, um ponto para Miles. Miles possui alguns equipamentos que o auxiliam em combate, como Spider Bots e Spider Drones. Além de seu trágio permitir planar. Já Peter, investiu bem mais nos seus trajes. Ele possui tudo o que Miles possui, mas seus trajes possuem garras nas costas que ele pode usar durante o combate, para se mover, defender ou atacar. E nem preciso dizer que tudo isso é levado quando ele utiliza o do traje simbionte de Venom, que aprimora todos os seus atributos, e o oferece novas habilidades em combate. Então, um ponto para Peter. Ambos Peter e Miles são experientes, mas Peter tem mais anos de estrada, estando em seu nono ano como Spider-Man, indo para o décimo, enquanto Miles está em seu primeiro ano como cabeça de teia. Então, mais um ponto para Peter. Em um combate, vejo que Miles iria começar desviando mais, e utilizando seus golpes rápidos para atacar Peter, e até mesmo atacando Peter com os raios. Mas, convenhamos que a experiência de Peter, sua força e durabilidade maior, além de dois trajes, o comum e o anti-Venom, fariam com que Miles parecesse brincadeira de criança. Peter estaria no total controle agora, e não em uma crise de identidade como na sua luta contra Miles durante o jogo. Peter conseguiria sim desviar das agendas elétricas de Miles, pelo fato de ele ter bastante experiência em combates com eletricidade, graças às suas lutas com Electro. Então sim, Peter venceria Miles em um combate. Salve, salve! Você concorda com o resultado? Se sim, deixa aí embaixo, e se não, também deixa aí embaixo, caso tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like aí para me apoiar mais e mais. Tudo dito, até a próxima!